E tomou posse hoje o novo presidente do CNPq. Hernan Chaimovic assume o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por quatro anos. O CNPq já financiou mais de 322 mil pesquisadores e investiu quase 10 bilhões de reais em projetos. A Lan faz mestrado e tem uma pesquisa em desenvolvimento de remédios. Recebe uma bolsa de 1.500 reais do CNPq. O pesquisador diz que o recurso é fundamental para custear o estudo e que sem o CNPq a pesquisa não teria sucesso. Sem essa bolsa do CNPq seria muito improvável que eu conseguisse fazer um mestrado. Investir na formação de pesquisadores é uma das missões do CNPq. Se não fosse a ciência aqui produzida, nós não teríamos chegado onde chegamos. Se não fosse a ciência brasileira, não teríamos uma Embraer. Se não fosse a ciência brasileira, não teríamos uma agricultura, uma pecuária pungente como é a brasileira. Nos últimos quatro anos, o CNPq financiou mais de 322 mil pesquisadores e investiu quase 10 bilhões e meio de reais em projetos. Os números foram apresentados na posse do novo presidente do CNPq, Hernan Chaimovic, que assume o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para um período de quatro anos. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também é um dos responsáveis pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que promove o intercâmbio de estudantes e pesquisadores brasileiros com as mais importantes universidades do mundo. Desde 2011, o CNPq e a CAPES já financiaram mais de 77 mil bolsas em 45 países. A meta, até 2018, é implantar mais 124 mil bolsas no exterior. Eu acho que a vida de pesquisadores estrangeiros via o programa Ciências Sem Fronteiras para o Brasil foi um avanço brutal para esse país. Não tem inovação sem base científica e não tem tecnologia sem base científica, sem uma ciência de elevada qualidade.